Polícia investiga caso de corpo encontrado dentro de uma cisterna em Aparecida de Goiânia. A vítima teria desaparecido depois de ser visto bebendo com os amigos. Os bombeiros foram acionados por volta das três da tarde dessa segunda-feira para verificar um possível corpo dentro de uma cisterna, que fica nesse lote na rua Sapucaí, no Parque Tatiaia, em Aparecida de Goiânia. Teve indício que o corpo estaria ali, a gente não sabe se realmente está. A gente desceu, fez um tripé, desceu um rapel, usamos um croquet, que é nada mais que uma vareta bem grande para poder chegar ao fundo para ver se o corpo estava lá. Infelizmente não tivemos sucesso, então foi acionada a náutica do corpo de bombeiro que vai ter que ser feita através do mergulho até chegar ao fundo. No local, não há construções. A cisterna fica embaixo dessa árvore. Os bombeiros usaram roupas especiais para ter acesso ao local. Ali tem um volume de água muito grande, que a princípio parecia ser uma cisterna não tão funda. A gente fez a varredura ali, viu que ela é realmente funda. Então a gente vai também usar equipamentos de mergulho para poder chegar até o fundo e fazer uma varredura completa. Um caminhão dos bombeiros foi usado para auxiliar no trabalho de buscas. A cisterna tem aproximadamente 15 metros de profundidade. São 8 metros com água. Por causa da profundidade da cisterna, os bombeiros precisaram contar com o apoio de um mergulhador, porque somente ele e com equipamentos especiais poderia chegar até o fundo dessa cisterna e aí sim confirmar se tinha ou não um corpo lá dentro. A polícia técnico-científica e a PM acompanharam e ajudaram no trabalho dos bombeiros. O local foi isolado e só por volta das 7 e meia da noite, o mergulhador dos bombeiros conseguiu achar o corpo. É um homem, aparentemente de uns 25, 30 anos. Teve que ser um mergulhador mesmo, equipado para poder alcançar, para a gente poder puxar ele ali. Familiares da suposta vítima estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. Um primo disse que o homem encontrado usava a mesma roupa que o rapaz, que desapareceu no sábado passado. O homem encontrado morto na cisterna usava camiseta preta e calça jeans. Segundo informações, ele morava próximo do local e bebia com algumas pessoas quando desapareceu no final de semana. O corpo foi retirado da cisterna e levado para o Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia, onde um exame de DNA deve ser feito para confirmar a identidade da vítima. Ainda não é possível dizer como o homem foi assassinado. Somente depois de exames feitos pela polícia técnico-científica, será possível confirmar a causa da morte. A polícia civil agora deve assumir o caso e buscar informações e câmeras de segurança da região que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu.